Salve! Aqui é o Dolph, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês essa composição de Trindamé 3 estrelas Galera, o Trindão tá muito forte, co-bufado aí nesse patch, confere aí a gameplay, beleza? Antes do vídeo não se esquece, deixa aí o seu like e também se inscreve aqui no canal Lembrando das lives sempre que você puder, dá uma passadinha por lá, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Caralho, é o ovão aí, ó Esse BIN 5 é o quê? É no Stage 4, né? Um Ter Radiante, um item full e dois refógenos Não, pô, 25 eu acho que é... Ah, o 25 é o máximo, né? É igual ovo pra todo mundo, é Trindamé 3 da bufadaço Cara, eu sou um pão de Trindamé, pô Eu nunca joguei de Trindamé, pô Eu sou muito ruim de Trindamé Eu acho que é no final do Stage 5 esse daqui Nossa, a capa de fogo acabou comigo E aqui pra Trindamé era melhor aquele primeiro aprimoramento lá E comprei esse eco Nossa, o cara pegou o Innovator Ah, a build do Trindamé eu sei como fazer, pô Eu só não sei como jogar bem O timing dela, a quantidade de vida que tu joga Mas eu aceito um Trindamé Eu tenho que aceitar, né? Vai ter jeito A grande parada aqui É... Dá leve a DC Innovator, eu acho Acho que eu posso até dar pré-level nisso aqui Cara, eu podia pegar a espátula, né, velho? Mas eu acho que eu não vou gridar, não, mano Eu vou delimiar aqui e pronto Ah, acho que é esse o meu bode, pô Ó Limeazão Agora GS, velho, não é, né? Eu espero aqui pra ver o que vem Eu vou colocar a espada Se não vier nada, é bom, eu faço GS TX Martins, obrigado pelo receber aí Tamo junto Não vendo o Zillian Ou o Singed, né, pô Acho que não, eu tô em streak Louvain era mais difícil com os de Gamadura, era Mas eu acho que era pra agora, né? Esse item é o melhor nele, eu acho Esse item me parece ser o melhor Pra passar errado, tá ligado? Porque eu não jogo de Trindamé Caralho, o Mido achou uma Irelha, pô Cara, o Trindam é uma peça muito ruim, mano É sério, pô Como que a gente perde isso aqui, cara? Cara, eu tenho quase a S.K.M. do Roletor, pô Não é possível que ele tenha isso aqui, velho Sem roletar, não É por isso que eu não gosto desse boneco, pô O boneco é muito burro, pô Já é na hora É Kintec, né? É Kintec, né? E aí, Hunan? Ô, BT Acho que é Hunan, mano Principalmente que ele é burro Ele bate mais de um Eu não vou fazer BT, galera Eu vou jogar com 5 Kintec e limiar Terceiro item de dano Terceiro item de dano, pô Porque eu acho que nessa build aqui Que eu tenho 5 Kintec Tem que ser Ó, que coisa linda É sério, eu vou estar em streak suprema aqui Pô, se eu não faço aquele roundzinho do Mido Tá suave, eles estão no setup bom Que merda, mano Hora de começar uma encrenca Já te apresentei Que carta imunda, cara Nossa, a parada é que eu botei a espada no Trinta Pensando na GS E agora eu não tenho outro item, né? Quem ganha a Copa da Itália hoje? Nossa, por quem quer assistir a Copa da Itália, mano? Mas é um bom jogo, né? Cara, antigamente eu simpatizava muito com o Inter Tá ligado? Mas hoje em dia eu não acompanho mais A Aranha cabe muito Eu não tenho Camilla Não tenho Gold também Pra segurar a Oriana Cara, eu não vou pegar esse Trinta aqui, né? Eu vou Se eu puxar a GS, mano Não, o Mido Ah, o Mido Eu vou deslamar tudo aqui, né? Acabou Corta a cura Uhul Faltava 130 de vida ainda Tua vida Isso aqui são dois Challenges, né? Camilla e mais um Então isso quer dizer que eu venho do Ezreal? Acho que sim O Echo Ou não? Porque o Echo é o meu único próximo level Acho que eu não vendo não, mano Puxo três ainda Eu vou rolar até por 30 daqui a pouco Esse pack É, esse Echo Ele é dispensável na vida, né, pô? Acho que eu não seguro ele não Pô, eu perdi os dois rounds crucial, mano Olha o Echo aí de volta Hora de começar uma encrenca Cara, esse cara estricar E eu não estricar É brincadeira, mano Bem que ele tá com o Jin já, né? High Holder Deixa eu pegar lá o que eu falei Devia ter se afastado Nossa Senhora, ouviu, vai? Nossa Senhora do Mortidog É level aqui, né? Nossa Senhora do Mortidog Olha isso aqui Vai! Vai! Cara, quem falou no chat Que eu era bom Um Echo Zack aí, mano Na moral Vai, Zack Mano, eu tô muito grande, pô É o 9 Kentek do Dream, galera Esse bagulho aqui vai dar o Kentek mais um É isso que eu sou Eu tô com ovo Todo mundo ganha um ovo no começo do jogo No novo pet Daí o ovo pode ser Um ovinho Um ovócito Um ovo normal Um ovão E um ômega ovão Esse é o ômega Esse 9 não é, né? Não, eu tenho 5, 30, pô Vou achar 9, não Batei ele 3 Não pegou um de 20, não Esse é de... Esse é de mais Cara, e aí? Eu roleto aqui no 7 mesmo Acho que é, pô Eu roletaria no 8 Mas como eu não tenho tanto ouro Acho que é no 7, véi Tá bem fechada a build, pô Não é como se eu tivesse nada pra melhorar ela Cara, esse cara vai tirar minha streak de novo, pô É o meu counter, pô Normal, é aqui é normal É record Isso aqui é inútil, né? União Kintec, pô Eu tenho o 7? É inútil Parabéns aí É desafiante Agora eu tenho um level Daí eu dou level Queen Eu não tinha level, agora eu tenho Beleza Vendo isso Não vou dar level aqui agora Não vou gastar um bilhão de gold, não Seu Rick não vai pro 3 Be desafiante Pô, a mana da VAR é muito baixa, mano Não faz sentido A mana dela é 20, pô 20 nada do campo, né? No caso Por causa do rival É brincadeira que o cara tirou minhas duas streaks no mesmo round, né, pô Só me deu 3 de streak o jogo Não que eu esteja reclamando desse jogo também, né? Longe de mim reclamar desse jogo Titânica na VAR Oh my goodness Um rosinho pela VAR 2 aqui Esse Drayben joga, né? Dá dano Camille Será que eu jogo com isso daqui? 5 barra 6 Acho que não, né? O Letrida não tem cura Já tá level 9, mano O que aconteceu? É, eu não tenho cura Acho que esse é o diferencial Renata 2 Agora descarta a outra possibilidade lá Beleza A gente vem disso aqui, né? Eu acho que essa Brambo não vai, mano O cara tá com Aqui é um Vitor Merda, meu 30 tomou tudo Meu 30 conseguiu trollar tudo Ai, beleza Nossa É, o meu 30 Pra quem tomou o CC eterno Acho que foi boa a luz 30 passou mais tempo parado Do que batendo E antes de sair o senhor Eu vou do patch Todo mundo ganha Vou botar essa armadura no zack mesmo Não tem como fazer Nossa, o 30 vazou Acho que eu começo a roletar aqui agora, né? Dou uns rousão agora Pra bater isso aqui Esse de banheiro é piada Apesar de ser um 30 a menos Eu não gostaria, não Acho que eu vou de... Rabadão Renata Eu não vou de... vamos a batata isso vai ser um grande um grande cara eu gostei muito da runeve Zer, uhul ae, Kai'Sa posso fazer a diferença aqui cara é, eu seguro a Kai'Sa porque se eu for 9, a Kai'Sa joga mas eu acho que Kai'Sa 1 e Cidadã 2 eu prefiro a Cidadã, a Queen porque essa matchup aqui a Queen joga bem e duas matchups boas pra ela esse Warwick tá no lugar errado ele só morre aqui tem falado do Trin tem dois itens Radiante agora também vou pegar cara, o que esse cara me counterou nesse jogo não tá escrito, né pô olha isso, pô show 2, tá me ganhando Gumi é onde aqui? caralho, chat ah, tem o Remover calma que susto, velho ó, Limear acho que é muito importante acho que é Hunan Gumi redenção no no Zek eu acho que é Hunan Gumi eu não posso reforjar os itens da Viper porque senão vão reforjar a espátula e eu acho que essa redenção é muito boa é isso aqui eita, vendei a Renata então, eita, o tomo rapaziada defensor, né mechou Jason no 9 que bosta esse tomo viu, velho tinha vida vindo o Kintec mas também ia ser muita sorte, né Alguém tem que matar esse show aí, velho Cara, vamos olhar Depensão é bom, mano Vai pegar esse Jin, tá ligado? Ou uma Jinx Vai pegar esse Jace Eu acho que é útil, velho Cara, a Bauriana só ultam o meu 30, pô Toma Ai Tomei, Zelle Zelle 1, cara Olha o item que o cara pegou Tá, vou dar refúgio Perder esse round Meio defensor Nossa, amassado, viu Vem, vem, vem Vem pro pai, vem pro pai Tem jogo, bora Tô com raiva do Silco, cara Eita, vendi o Twitch sem querer Que merda, mano Oxi, bom demais Worth it Beleza Jace Ué Ah, eu roletei Eu roletei, eu roletei Oh, no E agora? Não tem o que fazer Cara, quer me dar o beijo do Dobby's? Na caruda, velho Ele queria me dar o beijo do Dobby's em cima de mim Limear nadinha Que isso é bad É rabadão Vitor aqui, né não? Vou roletar pela K Isso é doce Não quero Posso fazer a diferença aqui Eu peguei só o galho Nossa, pôr que a Zyra fez A Zyra Meu trem detregou muito, velho Opa, ai E aí, quem ganha o duelo? Toma Ele quer o quê? Tanque enche Din 3 Já te apresentei Minhas perguntas Pegou a Ariana e o galho Acho que é isso Meu Deus O menino parou na boca do Din Ai Vamos, Trindão Beleza EG EG, pai No colinho do Morte Dog No colinho do Morte Dog EG